Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de física aqui do canal Educação. A gente vai estar mais uma vez em mais uma aula de física aqui da terceira série. Ok, jovens, para complementar a tua carga horária de física semanal, a gente vai estar com essa aula não presencial da disciplina. E na aula de hoje eu vou trazer para vocês uma revisão dos conteúdos já trabalhados na nossa disciplina, tá bom? Então a gente vai realizar uma revisão de eletrodinâmica, todos os conceitos da eletrodinâmica que a gente já estudou na aulinha de hoje, na forma de exercícios, tá? A gente também já estudou, além desses temas, na aula do professor Matheus, como eu falei, na aula referente ao dia 9 de julho, a gente também trabalha esse tema já em meses anteriores. Então, por isso que eu trouxe apenas no formato de revisão, beleza? Conteúdo de hoje seria eletrodinâmica, a gente vai trabalhar esse conteúdo no formato de revisão. Data seria 9 de julho. Disciplina física e eu sou o professor Caio, professor de física aqui de vocês do canal Educação, certo? Nosso roteiro de aula, a gente vai trabalhar com a eletrodinâmica e nós iremos trabalhar com corrente elétrica, potência elétrica e energia elétrica, resistência elétrica e lesion. Beleza? Todos esses conteúdos através de questões. Então, para iniciar o nosso tema de hoje, a gente vem trazendo essa questãozinha número 1, que é a do Enem de 2018, tá bom? Primeira questãozinha diz o seguinte, com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como os smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela sua sua bateria é de 1500 mAh. Então, galerinha, nós temos uma quantidade de carga igual a 1500 mAh. Professor, o que ele está pedindo para a gente? Determinar a quantidade de carga fornecida por essa bateria em Columbia. Então, nós vamos tentar determinar essa quantidade em Columbia, certo? Sabendo que a corrente elétrica, ela será 1500 mAh e o meu intervalo de tempo será de 1 hora. Então, você vai observar que eu tenho essas grandezas e eu quero a quantidade de carga em Columbia. Professor, mas ele não deu já a quantidade de carga? Sim, já deu. Porém, ele deu essa quantidade de carga dizendo que eu tenho 1500 mAh se deslocando em 1 hora. Então, eu posso encontrar a carga em Columbia realizando a seguinte leitura. Se eu tenho 1500 mAh de carga, quer dizer que em um tempo de 1 hora, eu tenho 1500 mAh, eu tenho 1500 mAh de corrente elétrica. Então, eu vou, assim, conseguir encontrar a quantidade de carga. Tenho que fazer algumas alterações, tá? Para o meu cálculo dar certo. A primeira alteração é utilizar o prefixo mili, transformando-o para notação científica. Ou, tirando esse prefixo mili, através do deslocamento de vírgulas. Se eu realizar esse deslocamento de vírgulas, eu vou encontrar o seguinte valor para a minha corrente elétrica. mili será um prefixo de 10 elevado a menos 3, tá? Guarde essa informação. Isso quer dizer o quê, professor? Que para transformar uma unidade que está em mili para uma unidade fundamental, a unidade principal, eu tenho que dividir o valor que eu tenho em mili por mil. Por exemplo, milímetros. Para transformar para metros, eu tenho que dividir por mil. E assim, eu encontro a minha unidade metros. mili amperes. Então, eu tenho que dividir por mil, esse valor de mil e quinhentos, para encontrar o número em amperes, que é a grandeza fundamental. E assim, eu vou encontrar 1,5 ao deslocar três casas para a esquerda. Ou, dividir mil e quinhentos por mil. O tempo. Nós também temos que mudar a sua unidade. Como eu tenho uma hora e eu quero achar a carga em colomb, eu não posso continuar com esse tempo de uma hora. Eu preciso transformar para segundos. Certo? Vou já dizer o porquê. Então, transformando uma hora para segundos, eu sei que eu tenho 3.600 segundos. Certo? E assim, jovens, nós vamos poder encontrar a nossa quantidade de carga em colomb. E aí, eu falei para vocês que ia dizer porquê que o tempo tem que estar em segundos e a corrente elétrica em amperes. Isso vai partir da ideia da corrente elétrica. Que a corrente elétrica é a quantidade de carga que se desloca em um condutor dividido pelo intervalo de tempo de deslocamento dessas cargas. Fazendo meio pelos extremos, eu vou observar o seguinte. Quantidade de carga é I vezes delta T. A partir dessa ideia, eu posso ter o seguinte. A unidade colomb, ela será igual a unidade amperes vezes a unidade segundos. Então, galerinha, por isso que, por isso que, quantidade de carga em colomb, a corrente tem que estar em amperes, e o tempo tem que estar em segundos. E assim, substituindo os valores, eu tenho o seguinte. Quantidade de carga será 1,5 de corrente vezes 3.600 de tempo. Assim, nós encontramos o valor de 5.400 colomb. Beleza? Qual o gabarito que nós podemos marcar, professor? Letra C é o gabarito da nossa primeira questãozinha. Gabarito, letra C, para o nosso primeiro exercício. Próxima questão, mas antes, gabaritozinho confirmado, letra C, certo? Vamos aí para a nossa próxima questão, também do vestibular ENEM, tá? Olha aí. Diz o seguinte. A figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes para funcionar corretamente. Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minuto que esse notebook pode ser usado antes, que ela descarregue, completamente é. Então, nós temos os seguintes dados. A corrente elétrica, I, vale 2 amperes. Jovens, a quantidade de carga, a questão me forneceu. Disse que eu tenho 4.400 miliampé hora. Na imagem, ele já te fornece esse valor. 4.400 miliampé hora. Então, eu trago de novo a informação do miliampé hora. Miliampé hora, certo? E ele está te pedindo o intervalo de tempo em minutos. Beleza? O que eu vou fazer, jovens? Eu tenho que dividir a quantidade de carga por mil para encontrar o valor em amperes hora e, assim, determinar o tempo em horas. Dividindo a quantidade de carga por mil, nós tiramos o miliampé hora e, aí, o meu valor fica 4,4 amperes hora. Beleza? Meus queridos, a partir daí, eu já posso substituir na seguinte relação. Para determinar o tempo em horas. E, que a intensidade de corrente elétrica é a quantidade de carga dividido pelo tempo. Como eu quero o tempo, você vai substituir a corrente que vale 2, a quantidade de carga que vale 4,4, e, assim, a gente substitui o tempo. Quando eu achá-lo. Então, faço meio pelos extremos. Ficamos com 2 vezes Δt igual a 4,4. O 2 passa dividindo, fica 4,4 dividido por 2, que dá 2,2 horas. E agora, professor, o que a gente faz? Ele quer em minutos, né? Então, você vai determinar esse tempo em minutos agora. Como é que eu faço? Eu pego o intervalo de tempo, que é 2,2, e multiplico por 60. 2,2 vezes 60, eu encontro 132 minutos. É o tempo de uso que você tem, né? Você pode usar esse computador até ele descarregar por 2 horas, vírgula 2, que equivalem a 132 minutos, ou, se você ainda quiser, 2 horas e 12 minutos. Porém, o nosso gabarito só queria em minutos. E, assim, a gente marca, nessa segunda questão, letra C. Beleza? Pode marcar aí, gabarito letra C. Tranquilos? Próxima questão, jovens. Vamos lá, continuar aqui os nossos conhecimentos de revisão, nossos conteúdos de revisão. Vamos lá? Próxima questãozinha, mas antes, gabarito para confirmar para vocês que nós temos 132 minutos. Vamos, então, para a questão 3. Enem também de 2014. Ele diz assim, Os manuais dos fornos micro-ondas desaconselham, sob pena de perda da garantia, que eles sejam ligados em paralelo, juntamente a outros aparelhos eletrodomésticos, por meio de tomadas múltiplas, popularmente conhecidas como bejamins ou tês. Devido ao alto risco de incêndio e derretimento dessas tomadas, bem como daquelas dos próprios aparelhos. Por que, professor? Os tês, como a própria questão fala, é uma ligação em paralelo. Ou seja, você vai ter a mesma DDP para cada uma daquelas tomadas, normalmente são três, e tem diferentes correntes elétricas passando naquela situação. Imaginando que eu tenha uma corrente elétrica maior acima do necessário passando por uma das tomadas, eu vou ter uma situação bem complicada. Qual é? O derretimento da tomada, um risco de incêndio do equipamento, e isso se chama curto-circuito. pode atingir até outros equipamentos que não estão ligados naquele T. E aí, ele diz o seguinte, o risco citado, os riscos citados, são decorrentes da letra A, resistividade de conexão, que diminui devido à variação de temperatura do circuito. letra B, letra B, corrente elétrica superior ao máximo que a tomada múltipla pode suportar? letra C, resistência elétrica elevada na conexão simultânea de aparelhos eletrodomésticos? letra D, vamos lá para a letra D, tensão insuficiente para manter todos os aparelhos eletrodomésticos em funcionamento? ou letra E, intensidade do campo elétrico elevada, que pode causar o rompimento da rigidez dielétrica da tomada múltipla. E aí, galerinha, o que eu falei para vocês? Nós temos um porém do uso dos T's. Como eles estão em paralelo, eles ligam os aparelhos em paralelo, nós teremos uma consequência, um grande perigo para essa situação. qual é esse grande perigo, professor? O perigo de um aquecimento, um aquecimento do material que compõe o T, por conta de uma alta, de um alto valor da corrente. Beleza? Então, essa corrente, ela pode passar do valor que a tomada múltipla pode suportar. E aí, você tem um aquecimento do material, um derretimento da tomada e, quem sabe, até o mau funcionamento do aparelho. Isso nós chamamos de curto-circuito, que tem como característica uma diminuição da resistência e a consequente o consequente aumento da corrente elétrica nessa situação. Em nenhuma das alternativas, ele fala que eu tenho uma resistência baixa. Ele fala na letra C que eu tenho uma resistência elevada. Pelo contrário, eu tenho uma resistência baixa. Se eu tenho baixa resistência, a corrente é máxima. você pode observar isso pela primeira lei de Ohm. Como a resistência é diretamente proporcional, perdão, ela é inversamente proporcional à corrente elétrica, você sabe disso porque elas estão multiplicando, tá? Eu vou ter o seguinte, se a resistência é baixa, eu tenho muitas cargas passando de uma vez só. quem prende essa quantidade de cargas que vão passar pelo fio condutor, pelo material condutor, é a resistência. Se a resistência é baixa, é quase zero, a corrente passa toda de uma vez, efetuando o rápido aquecimento daquele material e fazendo com que a corrente elétrica seja superior ao máximo que a tomada múltipla pode exportar. E aí a gente entra no que a gente falou sobre os aparelhos que protegem o circuito, né? Os aparelhos que protegem o circuito, que são os disjuntores ou também os fusíveis, esses dois aparelhos, esses dois elementos de circuito, eles vão evitar exatamente isso, essa situação de ter uma alta corrente e ao ter, ao perceber que eu tenho uma alta da corrente do circuito, esses dois aparelhos, esses dois elementos de circuito, eles automaticamente cancelam a transmissão de energia no circuito residencial. A gente falou nas nossas aulas presenciais que o fusível, ele é um elemento de circuito que queima, que derrete, ele entra em estado de fusão, processo de fusão, quando se tem uma alta da corrente elétrica. Ao entrar em estado de fusão, ao derreter, ele abre o circuito e aí você precisa comprar um novo fusível para conectar novamente no teu circuito e funcionar tudo novamente. ele derrete exatamente para, ao abrir esse circuito, impedir que a corrente máxima passe para os aparelhos. Além disso, eu tenho os disjuntores, que são mais eficientes também e são aparelhos que não precisam ser substituídos. Ele baixa a sua chave abrindo o circuito e também impedindo que a corrente elétrica passe para os aparelhos. Tudo isso para proteger teu circuito, teus eletrodomésticos para um possível aumento da corrente elétrica. Certo? E aí a gente vai para a nossa quarta questão. Quarta questão já vai entrar nos conhecimentos sobre resistores elétricos. Ela diz o seguinte, dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo como polímeros semicondutores têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia gás tóxico em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia a polianilina se comporta como um resistor ômico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Olha aí jovens. na presença de amônia a polianilina ela tem seu valor quadruplicado de resistência. Então com amônia eu tenho uma resistência 4R. sem a amônia na ausência de amônia a polianilina se comporta como um resistor ômico que vai se comportar de acordo com esse gráfico. O que que a gente vai então analisar? A resistência elétrica desse gráfico que eu tenho uma corrente elétrica em 10 elevado a 6 amperes e uma DDP diferença de potencial em volts. Se eu pegar qualquer qualquer par ordenado desse meu gráfico eu consigo jovens eu consigo facilmente encontrar essa resistência. facilmente com o professor vamos lá vamos pegar os últimos valores para a corrente elétrica 6 vezes 10 elevado a menos 6 para DDP 3 volts e aí professor a gente vai então primeiramente encontrar a resistência sem amônia sem amônia sem a presença de amônia vai seguir o gráfico e aí a gente tem que usar a primeira lei de Ohm U é igual a R vezes I diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente elétrica a DDP eu disse que valia 3 a resistência é o que nós queremos encontrar e a corrente elétrica vale 6 vezes 10 elevado a menos 6 Galerinha a resistência então será 3 dividido por 6 vezes 10 elevado a menos 6 posso realizar essa divisão aqui simplificando 3 com 6 3 dividido por 2 dá 1 perdão 3 dividido por 3 dá 1 e 6 dividido por 3 dá 2 quando eu tenho uma potência decimal que está negativa e se encontra no denominador da minha fração eu vou transferir essa potência decimal mudando o seu sinal se ela era negativa ela vai subir positiva então sem amônia eu terei uma resistência de 0,5 vezes 10 elevado a 6 ohms de resistência professor e agora com amônia eu só preciso encontrar uma resistência que seja 4 vezes essa que eu acabei de encontrar sem amônia então nesse caso eu terei uma resistência que é 4 vezes 0,5 vezes 10 a 6 resistência com amônia será 2 vezes 10 elevado a 6 ômega e aí nós encontramos gabarito da letra E que é o resultado que ele quer de resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia por isso que o resultado bate com o gabarito da letra E perfeito próxima questãozinha fizemos aqui mais uma questão do Enem a quarta de hoje vamos aí para a quinta questão ok quinta questão diz o seguinte professor recentemente foram obtidos os fios de cobre mais finos possíveis contendo apenas um átomo de espessura que podem futuramente ser utilizados em microprocessadores o chamado nanofio representado na figura pode ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento de 0,5 nanômetros então aqui ele já está falando da geometria desse fio né a seção reta de um átomo de cobre é de 0,05 nanômetros quadrados aqui ele já deu a área e falou que a resistividade do cobre vai indicar se ele é um material resistivo ou não é de 17 ohms vezes nanômetros um engenheiro precisa estimar se possível se seria possível introduzir esses nanofios nos microprocessadores atuais um nanofio utilizando as aproximações propostas possui resistência elétrica de então eu quero determinar qual é a resistência elétrica desse material se eu falei da geometria do material então eu tenho que usar a segunda lei de ohms usando a segunda lei de ohms nós temos resistência é igual a resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área ele falou meus queridos que a resistividade é 17 ômega vezes nanômetros o comprimento do fio é 0,5 nanômetros e a área do fio é 0,05 nanômetros quadrados o que eu vou ter professor primeiro eu vou cancelar esses nanômetros tá você observa que eu tenho nanômetro vezes nanômetro em cima cancela com nanômetros quadrados de baixo só pra você observar que vai dar em ohms de resistência continuando aqui do outro lado eu vou ficar com os valores apenas né 17 vezes 0,5 ohms tudo isso dividido por 0,05 o que que eu consigo observar aqui eu consigo observar 0,5 aqui em cima e 0,05 aqui embaixo galerinha eu posso trabalhar os números da seguinte maneira 0,05 eu deixo ele do mesmo jeito 0,05 eu faço a seguinte mudança vou transferir essa vírgula pra cá e o meu 0,05 se transforma em 0,5 quando eu efetuo essa mudança da vírgula para a direita eu tenho que subtrair um no expoente beleza sobrou pra mim 0,5 em cima eu cancelo com 0,5 de baixo e aí fica 17 ômega sobre 10 elevado a menos 1 faço aquela mesma brincadeira que eu fiz na questão anterior quando o expoente é negativo ele sobe mudando seu sinal ele sobe positivo então fica 10 elevado a 1 vezes 17 10 elevado a 1 é 10 10 vezes 17 dá 170 ohms de resistência e aí a gente pode marcar a letra é novamente pra nossa quinta questãozinha da aula de hoje ok meus queridos próxima questãozinha vai falar sobre potência é a nossa sexta questão também do Enem ela diz assim alguns peixes como o porakê a enguia elétrica da Amazônia podem produzir uma potência perdão podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo o porakê de um metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts o quadro apresenta uma potência aproximada de equipamentos elétricos o equipamento elétrico que tem potência similar aquela produzida por esse peixe em perigo é o de vamos lá eu tenho vários equipamentos o exaustor o computador o aspirador de pó churrasqueira elétrica e a secadora de roupas e cada um desses equipamentos produz uma potência diferente consome uma potência diferente eu quero saber qual é a potência produzida pelo peixe que equivale a potência consumida pelos aparelhos então é um cálculo simples tá ele disse que a DDP produzida pelo peixe é 600 volts e ele produz essa DDP quando a minha corrente é 2 amperes então eu só quero determinar quem é a potência formulazinha geral da potência consumida potência é u vezes i potência jovens é 600 vezes 2 potência será 1200 watts 1200 se a gente voltar lá na tabelinha equivale a churrasqueira elétrica então o nosso gabarito seria letra D de dado ok questãozinha bem simples tá é do Enem certo bastava você multiplicar a DDP vezes a corrente elétrica para encontrar essa corrente perdão para encontrar essa potência letra D nosso gabarito vamos para a questãozinha número 7 nosso material em um manual de um chuveiro elétrico são encontradas informações sobre algumas características técnicas ilustradas no quadro como a tensão de alimentação a potência dissipada o dimensionamento do disjuntor ou fusível e a área da seção transversal dos condutores utilizados então você observa que o modelo A desse chuveiro elétrico possui uma tensão de 127 volts tem aí uma potência que varia de 0 a 5.500 tem um disjuntor ou fusível que para proteger ele deve receber no máximo 50 amperes de corrente elétrica e uma seção de área desse fio que possui esse chuveiro elétrico um fio de 10 milímetros quadrados certo o fio que ele possui em suas instalações já o B ele possui ele precisa ser ligado a uma tensão de 220 volts as suas potências podem ser de 0 a 6.000 ele deve ter um disjuntor um fusível associado a ele que limita a sua corrente até 30 amperes e a seção dos fios condutores que estão ligados a ele é de 4 milímetros quadrados beleza vamos então para o que a questão pede uma pessoa adquiriu um chuveiro de modelo A e ao ler o manual verificou que precisava ligá-lo a um disjuntor de 50 péres no entanto intrigou-se com o fato de que o disjuntor a ser utilizado para corrente para uma corrente de instalação de um chuveiro do modelo B deveria possuir amperagem 40% menor foi o que a gente observou a corrente elétrica do modelo A era 50 amperes e do modelo B era 40% menor dava um total de 30 amperes considerando se os chuveiros dos modelos A e B funcionando a mesma potência de 4400 a razão entre as suas respectivas resistências RA e RB que justifica a diferença de dimensionamento dos disjuntores é mais próxima de galerinha então nesse caso o que eu vou fazer eu vou determinar qual a divisão a razão entre as resistências A e B sabendo que as potências desses chuveiros são as mesmas 4400 então o que eu preciso fazer basta igualar as potências dissipadas dos chuveiros A e B ao igualar essas potências dissipadas eu vou trabalhar com o seguinte cálculo potência dissipada é a resistência vezes a corrente ao quadrado para os dois beleza e aí professor a corrente do A é 50 então fica aqui 50 ao quadrado a corrente de B é 30 então fica 30 ao quadrado como eu quero RA sobre RB eu vou passar o 50 ao quadrado dividindo 30 ao quadrado jovens 50 ao quadrado é 2.500 30 ao quadrado é 900 cancela 0 com 0 e aí eu acho que essa razão aqui seria igual a 0,3 beleza finalizando então a nossa aula a gente vai marcar aqui o gabarito da letra A você vai observar que bate com o gabarito da nossa solução da nossa resolução que é o gabarito da letra A e aqui você tem atividades para casa também questõezinhas do Enem trouxe aí três atividades para vocês e na próxima aula a gente se encontra novamente beleza galerinha até a próxima fico por aqui mas nos encontramos na próxima aula de terça-feira tchau tchau jovens tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto